E falando também nessa parte do roteiro, muitas pessoas têm dúvida dessa logística. Ah, eu vou ficar no Cairo e do Cairo até outros pontos. Aqui a gente sabe que tem dois destinos imperdíveis, que é a Swan e Luxor, como você comentou. E um muito famoso cruzeiro, que pode ser de três ou quatro noites, né? Você vai explicar um pouquinho mais pra gente. Então, como que é a logística pra chegar em Swan, em Luxor e quais as atrações que a gente encontra por lá? É, depois de ter visto o Cairo, que faz realmente parte do básico, a outra experiência, a outra parte da viagem básica acaba sendo, né, as visitas entre a Swan e a Luxor. Temos vários voos entre Cairo e a Swan, ou Cairo e a Luxor, tá? Uma hora de voo somente, é bem rápido, tá? E os cruzeiros, eles iniciam ou em Luxor ou em a Swan. Então, se a gente iniciar o nosso roteiro em Luxor, vamos ter quatro noites, porque a gente vai navegar contra a correnteza do Rio Nilo. E se a gente fizer a Swan até Luxor, vai ser um cruzeiro de três noites, porque a gente segue a correnteza, então a gente vai um pouco mais rápido. Então, esse é imperdível, realmente. São cruzeiros pequenos, não tem nada a ver com os cruzeiros marítimos. São cruzeiros que têm de oito cabines até oitenta. Então, mesmo aqui de oitenta, realmente, é um cruzeiro pequeno, tá? E são mais de trezentos barcos no Nilo. Mas sei que vocês, né, com o operador local de vocês, vocês acabam trabalhando somente com vinte. Porque tem que selecionar. Tem que selecionar os melhores, tem que selecionar aqueles que podem atender o nosso mercado da melhor forma possível. Porque a gente tem barcos muito bons, por exemplo, mas que vão ser perfeitos para o público alemão. Mas que não é, tudo bem, o brasileiro pode gostar. Mas a gente prefere indicar outros que vão atender melhor. Então, realmente, precisa ter o conhecimento de vocês do perfil do passageiro para indicar o melhor barco. Gente, trezentos barcos no Nilo. Quem tem melhor conhecimento para poder indicar o melhor barco? São vocês, Edgar e Thaís. Então, realmente, a gente vê, né, a gente falou no início da importância de fazer um roteiro pelo Egito junto com uma agência. Porque são muitos detalhes. O roteiro pode ser caótico ou maravilhoso com a destino viagem. Sou isso que tinha que falar. Então, durante esse roteiro, gente, se a gente iniciar em Luxor, não lembro a próxima slide, se é em Luxor, Rua Swan. Mas em Luxor, então, a gente tem... É uma cidade justamente tombada pela Unesco, que é incrível. Então, a gente faz uma parada em Luxor, tá? Visitamos a margem leste, que é a margem oeste da cidade. Depois, vamos navegar pelo Nilo, aproveitar das vistas, dos campos, das margens do Rio Nilo, tudo o que a gente viu nos livros, né, da nossa infância na escola. E a gente vai fazer duas paradas. Uma, a primeira parada no Templo de Horus, na cidade de Edfu. E depois, o Templo de Sobek, em Komombo. E a gente finaliza na cidade de Aswan, em três ou quatro noites, dependendo do sentido do Cruzeiro. O cliente, ele pode trazer para nós o desejo dele, né, se ele já tem um conhecimento sobre o destino, ou mesmo buscar a gente aqui para a gente dar todas essas dicas e explicações. Eu vou deixar o WhatsApp nosso aqui na tela, para o pessoal já ver. Então, a gente... É só entrar em contato aqui também com a nossa equipe. A gente fica inteira à disposição, passa todos esses detalhes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura Abertura